Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. O poder é exclusivo de Jesus Cristo. É me dado todo o poder no céu e na terra. Igreja, esse é o Deus do Evangelho. Igreja que faz isso, o Deus da Bíblia. Se você quer ser contagiado com esse poder, una-se a ele. Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente. Mais uma vez estamos entrando no ar com o programa O Poder Sobrenatural da Fé. Este programa da Igreja Mundial. Olha, e hoje, eu hoje estou fazendo aqui a abertura e eu quero deixar uma mensagem. Toda quarta-feira eu gosto de deixar uma mensagem com o nosso apóstolo, tá bom? Você vai acompanhar essa mensagem e no finalzinho eu volto orando por todos vocês. Vamos aí a essa mensagem com o apóstolo Valdemiro Santiago. O poder, ele é exclusivo de Jesus Cristo. É me dado todo o poder no céu e na terra. Igreja, esse é o Deus do Evangelho. Igreja que faz isso, o Deus da Bíblia. Se você quer ser contagiado com esse poder, una-se a ele. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus. Quando a Bíblia fala dos principais, se refere às autoridades, às maiores autoridades. Eu não vou citar aqui, mas eu poderia citar alguns nomes dos principais do Brasil. Os principais na hierarquia, na autoridade, né? E esse era um dos principais, diz a Bíblia. Era uma grande autoridade. E ele foi ter com Jesus. Ah, não. Ele foi este de noite. O que você entende disso aí? Este de noite foi ter com Jesus e ele disse. Ele foi, que período ele foi? Isso é uma observação. O senhor é prefeito de Carapicuíba? É Carapicuíba? O senhor é prefeito de Carapicuíba. O senhor é daqueles que voltam para agradecer, então. Não é verdade? Jesus curou dez e voltou um. Foi um que voltou, filho? Foi? Você já viu aquela passagem? Mas, parabéns, prefeito. Carapicuíba é uma bela cidade. Esse é o atual, apóstolo. O outro foi o eleito. Ah, o senhor foi eleito. Que legal o sorrisão dele. Está aí, ué. Quando eu for eleito prefeito de Cisneiro, eu vou chegar aqui ainda à tua. Cisneiro é menor, é claro. Ah, que legal. Daqui a pouco eu vou dar um abraço dos senhores. Que bom. O atual e o eleito. Eles, acho que uma das minhas filhas falou dos senhores para mim. Não foi, filha? Foi você, não é? Ela falou do senhor para mim uma vez, há um tempo atrás. Pediu para abençoar e tal. Ele sempre se colocou à disposição. Então, eu gostei. Ela falou para mim isso aí. Inclusive, convidou o senhor para estar lá. É verdade. Sabe o que eu achei interessante? Eu achei interessante porque ele nem era candidato à reeleição, mas sempre se mostrou solícito e favorável à obra. Isso é importante, não é, prefeito? É importante, não é, presidente? Aí, eu vou dizer uma coisa para você. O Nicodemus, ele era uma grande autoridade. E não sou eu que estou dizendo, não. A Bíblia que está dizendo. Ele era o quê? Um dos principais. Uma espécie assim de ministro, não é? Sei lá, governador. Ele tinha um cargo grande no governo, não é? De lá do palácio, ele ficava observando as andanças de Jesus ali, lá. Nos lugares, não é? Eu acho que seria muito bom se as autoridades estudassem melhor as igrejas. Quem concorda comigo? É? Ah, como eu gostaria. Ao contrário de alguns, eu gostaria muito que as autoridades, as grandes autoridades, investigassem. Inclusive, visitando as pessoas que vêm na igreja e perguntando sobre a igreja, sobre os benefícios. O que mudou na vida delas, enfim. Se melhorou. O sujeito estava pensando até em morrer, tadinho. Você viu? Ele feliz, prosperando na vida. Seria bom que presidentes, governadores, prefeitos e parlamentares, não é? Como os deputados, senadores e vereadores. E também o Ministério Público, enfim. As grandes autoridades, juízes. Vamos ver se essa instituição, ela está explorando, ela está tirando, ou ela traz benefício, ou ela traz resposta, ou ela traz qualidade de vida. Isso aqui não é uma igrejinha, com todo respeito, não é? Mas não é uma igreja de cem membros, de mil membros, de cinco mil membros, não. Daqui a pouco eu encerro aqui, entra outra reunião lá de Santa Mara. Vocês já viram como é que é ou não? E eu digo ao senhor o seguinte, para nós que fazemos essa obra, para a bispa, eu, minha família, os bispos, seria muito bom que as autoridades, elas fizessem uma espécie de raio-x. Um exame assim, bem profundo, bem detalhado, uma coisa que pudesse mostrar quantos foram tirados das drogas, da criminalidade, da prostituição, da prostração. Olha o que os médicos fazem, vai lá, fala com ele, é? Seria bom isso, e como isso não ocorre, às vezes nós temos retaliações, e desses que eu solicito que investiguem, que conheçam a importância, o benefício que a obra proporciona. Olha lá, aquilo lá era cancerosa, não era aquela ali, olha lá ela contando. Eu solicito que a imprensa também o faça, principalmente, os senhores gostam de dar notícia, não é verdade? Notícia é notícia. Eu acho que é o seguinte, o repórter gostando ou não da notícia, ele deve dar a notícia. Por que que ele não pega uma pessoa dessa aí, olha, parece, aquele lá, parece, esse daí foi agora, não foi recentemente, não? Por que que não pega, por que que a imprensa não pega um desse aí, ele falou, hoje nós vamos falar com o seu José, que estava com câncer de pele no estado avançado, e foi lá na igreja e ficou curado. Por que que não fazem isso? Não, não sei porquê. Eu só sei que isso depõe contra os senhores. É? Porque se eu sou um mensageiro, eu tenho que levar só a mensagem, não é inventar a mensagem, criar a mensagem, não. O mensageiro tem que levar a mensagem, o profeta, ele tem que inventar, é o que Deus fala. Tá? Aquele ali parece, aquele ali se eu encontrasse ele a meia-noite antes, lá, dá uma olhada no olho dele, ó. Eu só encontro o sujeito desse a meia-noite, ninguém me segura, não. Quer nem saber se o joelho tá bom, se você tá doido, ó, pai. Hein? Que eu já vi muito no caixão daquele jeito ali. Fala a verdade. Lá em Minas tem um tal de assombração, não sei se aqui tem também. Lubissome, esses negócios. Aqui, quer dizer, eu nunca vi, mas diz que tem, entendeu? E você conversa, mas, olha a situação do que é o homem lá, olha lá o olho dele. Não parece estar no caixão, não parece? É ele que tá do lado lá, contando, ó. Hein? Desenganado, né? Não, quem é do interior lá, onde eu fui criado, a gente já cresceu, mas sai do terreiro lá. Até a hora, quando a hora o Lubissome saía. Ficava doido. O homem tava derrubado. Então, o Nicodemus, ele era uma grande autoridade. Ele era inteligente. Uma pessoa, na verdade, a palavra inteligente não é. Inteligente quer dizer que raciocina, né? Que tem o poder de raciocinar. Discernimento. Que pensa. Sabedoria é outra coisa. Agora, eu fico matutano. Você sabe o que é matutano, sabe? É pensar. Você que é da cidade, pensa. Eu, como sou do mato? É a mesma coisa. E a hora que Deus me deu... Uma... Uma... Uma capacidade de matutar. Porque eu fico pensando. Matutando. Por que ele foi de noite? E tem essa observação. Para não ser exatamente. Você já pensou um colega dele, senador, falar para ele assim. Ô, senador. Ô, colega. Eu vi você lá na igreja do Valdemiro. Na televisão. Ô, prefeito. Eu vi... O senhor... O senhor é... O senhor é de lá também? E já fala assim. Eles querem falar de forma pejorativa. Como se fosse possível isso. O senhor é discípulo do Valdemiro? Olha só. Aí o sujeito foi... Aliás, parabéns. Vocês vieram de dia. E estão mostrando vocês. Vocês sabem quantos milhões de pessoas estão vendo vocês agora? Só no meu canal? Tá, ô. Vamos perguntar. Eu acho que já deve ter perguntado já. Eu vi você lá na Valdemira. É. Então. Aí... Teve um casal aqui que deu uma resposta. Eles eram de outra denominação. Eles vieram aqui e receberam um milagre gigante aqui. Aí chegaram lá na igreja deles ao pastor. Que papelão, hein? Hein, ovelha? O que foi, pastor? Eu vi você lá no programa do Valdemira. Ele olhou. Ô, pastor. O meu senhor assiste ele também? Sim ou não? Foi legal, não foi? Vocês gostaram? Vocês lembram disso aí? Só que eles vinharam para cá, sabia? Eu não tenho culpa, não. Boa pergunta, né? Por que o pastor viu esse meu programa? Ué, pastor. O senhor estava me vendo, né? Eu vou te mandar uma música, hein? É. Que dizia que o pastor estava me vendo. Que papelão, hein, pastor? Ao invés de assistir o seu bispo lá, o seu líder? Você estava me vendo, né? E codemos foi de noite. Olha que coisa. Mas olha como é que ela é inteligente. Ele falou, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Que sujeito inteligente. Você sabe que, para ser inteligente, necessariamente, você não tem que ter escolaridade. Não. É bom ter escolaridade. Quer dizer, eu acho que deve ser, né? Só que, Deus, Ele capacita o ser humano. Tudo que você busca em Deus, Ele te dá. Principalmente a sabedoria. E com a sabedoria, você vai longe. Ninguém, ninguém quer dizer o quê? Ah, amor, você repetiu, hein? Nenhuma pessoa. Gostei, hein? Nenhum ser humano. Olha, o negão está so... Você é aquele negão que estava inchado. Sorrisão... Você está sorrindo bonito agora, olha. Olha só. Você está parecendo um jogador do Flamengo? Eu acho que é Gerson o nome dele, não é? Rodinei. Rodinei? Ah, Rodinei? É mesmo, Rodinei. É verdade, é um lateral, né? Ô, diretor. Espera aí. Não, você quer dar testemunho agora? Fica quietinho aí. Aqui, se você abordar alguém, já quer dar testemunho. Que ministério, hein? Você viu, Bispo? Não quero dar testemunho. Não, não é assim, não. Ele estava inchado. Você não lembra disso aí, não, não é? Lembra? Estava horrível. Eles têm aí imagem. É outra pessoa agora. Você estava ruim, meu irmão? Está bonitão agora, hein? Está parecendo o Rodinei, ó. O Gerson joga melhor do que o Rodinei. Então. Essa obra é uma benção, né, filha? Ele está querendo testemunhar, ó. A sua barba está muito pretinha. Estou achando que você passou alguma coisa. Eu apareci com a barba pretinha. A mulher gritou. Está pintando a barba, hein, aposta? Aí a Bispo é bem feita. Eu mandei você tirar. A senhorinha gritou. Eu não vi ela mais aqui, né? Você vê que o povo se mete na vida dos outros. É a gritora da reunião. Tem alguma coisa a ver comigo com isso? Estou brincando a barba? Oh, meu filho. Olha que coisa extraordinária. Ninguém, nem um ser humano pode fazer o que o senhor faz. Se Deus não estiver. Se Deus não estiver. Com ele. Você sabe o que é dizer isso? Eu sei que muitos de vocês têm muitas bênçãos. Muitos milagres. Tem um histórico de bênçãos, não é verdade? Tem ou não tem? Quem que se for contar assim, desde o tempo que você chegou aqui, muita coisa boa aconteceu. Levanta a mão. Olha que lindo. Puxa vida. Que bom. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu peço até desculpa a vocês e perdão. Mas, há uns 40 anos atrás, 35, 30 anos, eu e a bispa, a gente, quando ia perguntar assim, a gente ficava até meio receosos. Era uma meia dúzia só que levantavam a mão, você lembra? Aqui no Mundial, a gente pergunta, é uma coisa tremenda isso aí. Tremenda. E se botar esse povo para contar a história dele, a gente não sai mais da igreja não. Não é verdade? Olha. Meu Deus. Oh, Jesus. Puxa vida. Que coisa. Está vendo? Espera aí, pessoal. Deixa eu me recuperar aqui. É a nossa coroa isso, não é? Tem hora que falam coisas da gente que a alma fica tão machucada, não é? Infelizmente, nossas leis são muito frágeis. Uma juíza, esse dia, comentou o seguinte, que se eu não quisesse ouvir falar mal de mim, que não me tornasse homem público. A juíza falou. Eu não concordei, eu não sou formado em direitos, não é? Eu até questionei, eu achava que direitos eram para todos. Eu achava que homem público também tinha direitos, não tem direitos, não é? Mas se você falar mal de alguém que vive no anonimato e torná-la pública por causa dessa calúnia, ela consegue ganhar um processo. No meu caso, o juiz diz, você é homem público, você tem que apanhar mesmo. Ela falou isso aí. Está lá? Eu, como eu não estudei direito, eu falei, meu Deus, eu achava que direito era para todo mundo, igreja. Eu não tenho direito, não, igreja. Quer dizer que eu fui feito para apanhar, então, é? Eu não... Eu achava que eu tinha os mesmos direitos dos outros. Se eu fosse advogado, eu ia questionar isso, mas eu não sou. Eu ia falar, mas excelência aí, quer dizer que eu não tenho direito, eu sou um... Até os cachorrinhos têm direito lá em casa, os cachorrinhos têm direito de comer a sua raçãozinha balanceada, assim, de pateína. Eu não tenho direito? Eu sou pior que um cachorro, então, é? Né? É engraçado que eu pago imposto para burro, eu não tenho nem direito nesse país. Eu não entendi por que que o sujeito pode fazer calúnia com o meu nome, criar uma história, falar um monte de asneiras, e se eu falar 1% dele, eu sou processável e perco. Eu tenho que indenizar. Tenho que indenizar. Um governador falou que ia mandar a polícia invadir a igreja, prender pastor, fazer não sei o quê. Eu falei, vem governador, faça isso. Aí ele foi, me processou e o juiz falou, não, o Padre Amílio está errado. Mas ele, o governador também não é homem público, por quê? Eu estou achando que o negócio é contra mim mesmo, não tem nada a ver com homem público, não. Me perdoe, excelência, mas eu achava que eu tinha direito. Excelência, falando para juízo agora, se eu não tenho direito na sua concepção, eu tenho que glorificar a Deus e me apegar a Ele, porque Deus me mostra tantos direitos que eu tenho e ter me dado grandes respostas. Eu mandei para a bispa, ela ficou escandalizada. Eu mandei para ela, falou aqui ó, a coisa estava julgada, a coisa estava favorável. Ela falou, mas, e argumentaram o quê para reverter? A juíza falou, não, ele não tem direito, não, ele tem que apanhar mesmo, ele é público. Nunca vi um trem desse, ela não gosta de mim, ela está mal-humorada, talvez, não é? Por isso que a Bíblia fala, intérprete da lei. O juiz deveria se limitar e interpretar as leis, não botar coisa, adicionar alguma coisa da cabeça deles, não. Não tem negócio, arbitrariedade, não. O que é arbitrariedade? Eu fazer da minha vontade, do meu conceito. Eu tenho que respeitar o que está escrito, a Constituição Federal. Eu tenho que me limitar a praticar o que está na Constituição, o que está no direito do homem. Eu vou julgar com base e animosidade? E se eu não gostar da pessoa, eu vou dar 30 anos para ela? Se tiver pena de morte, eu vou condenar ela à morte? Espera aí ó, não. Juiz é intérprete, tem que se limitar a interpretar de acordo com os direitos pré-estabelecidos, ou não? Ou não? Então, ele disse, ninguém, ele falou, ninguém? Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Que sinais, igreja? Milagres? Você já viram milagres, igreja, alguma vez? Viram na Bíblia, né? Eu não sou advogado, igreja, mas eu... Às vezes eu fico lamentando, por que eu não estudei para ser advogado? Porque eu não consigo um advogado que coloque lá aquilo do jeito que tem que ser. Você me perdoa? Porque não tem como, não tem como. Espera aí, direito é direito, não tem essa. Juiz não precisa gostar de mim não, ele tem que dar razão ao que é certo. Por que contra mim tudo... Espera aí ó. Por quê? 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 Ninguém pode fazer, o sujeito falou, ele era uma autoridade. Você já pensou se as autoridades seguissem o exemplo deste homem aí, igreja? Hein? O que é aquilo ali que está mostrando, que imagem é aquela? Quero ver a imagem. A imagem que passou ali agora? Não é isso não, filho. Um rapaz que apareceu ali. É esse aí? Aí ele tinha umas feridas, é isso? Eu, eu não posso fazer milagre não, igreja. Eu nunca fiz milagre. Se eu pudesse fazer milagre... Eu ia tirar da minha vida algumas coisas que me impõem. E que me deixa muito triste. Eu ia tirar. Mas eu tenho a impressão que Deus não quer tirar, porque... Eu tenho que me situar e entender que eu nunca fui ninguém, nunca serei ninguém. Eu já respondi processos, igreja, indo a fóruns e sendo humilhado por coisas que nunca me passaram pela cabeça. Quem me acompanha, me conhece, sabe disso? O pior é que o sujeito criou a situação... Esses dias eu estava me ameaçando aí com o processo. E ele acha que saiu ileso. Ele acha que saiu ileso. Por quê? Porque ele deveria conhecer, mas não sabe que ninguém escapa da justiça de Deus. Ninguém. Frequentei, não sei quantos anos aí, o fórum. E ouvindo coisas desagradáveis e... E o pior é que fica lá, e uma autoridade policial, olha lá o crime dele. Crime meu, os quintos infernos. Nunca vi isso. Nunca vi. Nunca vi. E ninguém consegue provar também, não. Ninguém consegue provar, não. E imputam sem conseguir provar, porque é o Valdemiro. Este é o Brasil. Hã? Mas eu... Eu estou vivendo, não estou? Eu estou profetizando, não estou? E as profecias? Estão se cumprindo? Então vamos em frente. Ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo, se Deus não estiver. Igreja, vamos medir. Vamos medir Jesus e Valdemiro. Vamos medir. O Valdemiro não passa de uma formiguinha. E Jesus, sua estatura passa dos céus. Peraí, 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 igreja. Mas a autoridade falou para ele. Ninguém. Quer dizer, nem o Senhor. E o próprio Jesus confirmou isso. Jesus falou assim, até o que eu falo, o meu pai tem prescrito o que eu vou dizer. Meu pai é que escreve o texto para mim. É? Jesus falou isso. Olha lá. Jesus falou, pai... É... Vocês me ouvem há muito tempo, né? Quem é que me ouve há muitos anos já? Você já viu eu ficar enrolado assim, sem repertório? Eu não sei o que dizer hoje, meu Deus. Você já viu, não? Não. Então, se Jesus precisava que o pai entregasse um texto, isso é no coração, né? Isso aí é no coração, igreja. Ele diz, o pai tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Você já imaginou um sujeito insignificante como eu, igreja, com tantos defeitos? Conseguir falar para tanta gente, tanto tempo. Você pensa que eu fico pensando no que eu vou dizer? É claro que não. É que o pai me dá o texto no meu coração, igreja. O pai me dá as frases. As palavras. As profecias. E eu fico pensando... Alguém do tamanho de Jesus, o pai... É quem prescrevia, é quem... É quem dava o texto. E um sujeito insignificante como eu... Você quer a toalhinha ou quer a palavra? Então segura aí. Segura aí, tia. Segura aí. O Nicodemus falou... Só pode apresentar sinais, milagres, se Deus estiver? O milagre não tem origem no homem, no demônio. Não. O milagre tem origem em Deus. Nenhuma religião pode fazer milagre. Não existe isso. Ali. Religião não faz milagre. Homens não fazem milagres. Deus faz milagre. Deus faz. Ô diretor, dá para abrir essa imagem aí? Eu estava procurando isso. Abre essa imagem aí. Você foi na Bahia, não foi diretor? Abre aí. Solta um pouquinho aí. Só para o meu povo recordar. Recordar é viver, não é igreja? O poder, ele é exclusivo de Jesus Cristo. É me dado todo o poder no céu e na terra. Igreja, esse é o Deus do Evangelho. Igreja que faz isso. O Deus da Bíblia. Se você quer ser contagiado com esse poder, una-se a mim. Graças a Deus. Você viu essa? Que mensagem maravilhosa. Eu, às vezes, não consigo sair quando o apóstolo está pregando que a gente está ali se alimentando. E é tão maravilhoso a mensagem. A gente sente uma força, o poder de Deus através dessa mensagem. Olha, você já foi abençoado pela fé. Vamos orar. Estou aqui com um copo com água. Pegue o seu aí. Quero lembrar mais uma vez. Nos ajude. Ajude este programa. Está aí na sua tela o QR Code para que você possa fazer a sua doação. Você possa apresentar uma oferta. Você possa apresentar o seu donativo, o seu dízimo. você que deseja, você pode até fazer a oferta dos sete mil que não se dobram. Ou você pode solicitar o seu carnê, carnê boleto. Pastor, eu gostaria de receber o carnê boleto. Você pode mandar mensagem para este WhatsApp que aparece aí no seu televisor. Você pode mandar mensagem para ele e nós estaremos enviando o carnê boleto para você fazer diretamente na Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo do seu banco ou nas lotéricas. Você pode ficar à vontade. Pastor, eu quero ajudar. Olha, eu sou das ilhas. Eu acompanho aqui, eu sou um ribeirinho. Eu acompanho aqui esse programa todos os dias. Tem pessoas que já começou a acostumar com esse horário do meio-dia, esse programa tão abençoado. Vamos falar com Deus? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós chegamos ao final desta programação. Mas, eu tenho certeza que é o começo de uma nova história na vida de tanta gente que acompanha. E no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço a tua bênção para esta família. Te peço a tua bênção para este homem, esta mulher, este que está desempregado, este que está, meu pai, endividado, este que está operando no vermelho, este que está feliz também. Tem pessoas que estão acompanhando e só tem o que agradecer. Todos nós temos que agradecer, mas tem uns que tem muito mais a agradecer porque o Senhor já operou maravilhas na vida dele. Então, meu Deus, opera ainda mais e abençoa todo este povo. Eu te peço que o Senhor visite esta cidade, em cada lugar, em cada bairro, meu Deus, e coloque ali o teu poder, a tua proteção. Que venhamos viver um novo tempo. Até o final deste ano, meu Deus, coisas maravilhosas vão acontecer, eu tenho certeza disso. Abençoa, meu pai, este ouvinte, este telespectador, este que acompanha pela televisão ou pelo YouTube. Meu Deus, abençoa grandiosamente, em nome de Jesus. Amém. Receba a vida, receba a vitória. Fique com imagens aí do domingo, com o nosso apóstolo, clamando e colocando pedido aí pela família, pela sua família. Aqui em Abaitetuba também temos uma arca, eu quero colocar o seu nome e quero orar pela sua família. Deus abençoe, fique aí com as imagens. O poder, ele é exclusivo de Jesus Cristo. É me dado todo o poder no céu e na terra. Igreja, esse é o Deus da Evangelha, igreja que faz isso, o Deus da Bíblia. Se você quer ser contagiado com esse poder, una-se a ele. Essas cidades aqui, Deus conhece todas elas. Pai querido e maravilhoso Deus, nós entramos na tua presença em oração. Nós sabemos que em nada somos maiores ou melhores que as outras pessoas. nós não usurpamos a tua glória e o teu poder ou buscamos igualdade nem mesmo com os profetas do passado, os sacerdotes. Não, Pai, nós somos pequenos demais. nós vivemos num mundo cruel, Senhor, traiçoeiro. E esse mundo nos maltrata todos os dias, todos os dias. São frustrações e traições e somos chicoteados, meu Pai. Eles querem nos matar moralmente. Eles querem matar a nossa reputação, a credibilidade que as pessoas têm em nós. Querem destruir isso. Graças ao Senhor, todos podem ver leprosos purificados, mortos, ressuscitados, paralíticos caminhando, andando, cegos enxergando. Isso não é coisa comum, não é coisa da ciência, é coisa do seu trono. Então, Pai, apresentamos famílias representadas aqui nessa arca. muitos nomes, alguns estão nas drogas, na criminalidade, outros estão doentes, desenganados. Alguns estão contados já com os mortos, como o próprio rei Ezequias estava. Mas o Senhor é Deus. O Senhor pode todas as coisas. então toca neles, Pai, toca no que está desempregado, endividado, aflito. Toca naquele que está enfraquecido, Senhor, precisando de uma grande resposta do nosso Deus. Faz um milagre, Senhor. Quebra as muralhas, as barreiras, os obstáculos. Faz reverter o quadro de maneira que a ciência possa te glorificar também os médicos. Meu Pai abençoa curando de câncer, de lepra, de cegueira, paralisia, trombose. Cura, Senhor, de infecção, inflamação, das dores, dos nódulos, hemorragia, do cisto, mioma, policisto, cura de impotência, de hérnia, cura, Senhor, da infecção urinária, cura da úlcera, da gastrite. Cura essa pessoa, Pai, faz matar essa bactéria nociva, maligna, faz morrer essa maldita bactéria que os antibióticos não combatem. Música O poder, ele é exclusivo de Jesus Cristo. É me dado todo o poder no céu e na terra. Música Igreja, esse é o Deus do Evangelho, igreja que faz isso, o Deus da Bíblia. Música Se você quer ser contagiado com esse poder, Úna-se a ele. Música 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 Música